Olá meus amigos da TVS Pernambuco, a televisão do município de Surubim. Nós estamos aqui na casa do ex-vereador do município de Casinhas e aqui no município de Casinhas, Walter Borges, está dando uma recepção para três prefeitos, três prefeitos então do estado do Rio Grande do Sul, da fronteira oeste. Então está aí essa agenda de intercâmbio recebendo então na noite desta sexta-feira, dia sexta-feira, dia 31 de março de 2023, finalzinho de março então. E nós estamos aqui com o prefeito do município de Alegrete, Márcio Amaral então do município aí, lá da fronteira oeste. Então que visita, essa a importância dessa visita. Muito obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos e queríamos dizer da nossa alegria de estar aqui hoje em Surubim, mas no Pernambuco, como estamos desde ontem, ficaremos até segunda-feira que vem, conhecendo a cultura de vocês, conhecendo as particularidades, vendo um pouco das dificuldades que existem aqui e tentando fazer uma correlação com a nossa realidade. Muitas vezes as pessoas enxergam o Rio Grande do Sul como se fosse só Porto Alegre, Caxias e Gramado, que são regiões que são desenvolvidas hoje voltadas tanto para a indústria metal-mecânica, quanto para o turismo, que tem um índice de desenvolvimento acima da média. Mas a realidade, principalmente na nossa região da fronteira oeste, ela é uma realidade bastante diferente disso, que também tem as suas dificuldades. Inclusive este ano, pelo segundo ano consecutivo, temos uma seca que causou sérios prejuízos a todo o setor produtivo. Nós viemos de uma região que é extremamente dependente do setor do agronegócio. Então, a experiência que nós estamos tendo aqui, com certeza, vai somar muito para nós enquanto gestores, porque no momento em que o Walter, que nós conhecemos no ano passado, na Marcha dos Prefeitos, e todo mundo conhece o jeito espontâneo do Walter, acabamos fazendo uma amizade, e ele insistia para que nós viéssemos aqui justamente para fazer este intercâmbio. Então, tem sido muito valioso essa experiência que nós estamos tendo aqui, vendo que mesmo num lugar que tem as características de dificuldade que vocês têm aqui, algumas experiências são muito exitosas. Então, isso prova de que com esforço, com gestão pública, com a visão de empreendedorismo local, nós conseguimos, sim, fazer com que a vida do cidadão se torne mais leve, mais opções, oportunidades surjam para o desenvolvimento de uma região. Então, agradecer de sobremaneira a receptividade que temos tido em todos os lugares que já tivemos desde ontem, e também nos colocar à disposição para que, numa oportunidade seguinte, também possamos receber a turma daqui, para que possam ir ao Rio Grande do Sul, ver aquilo que nós temos de bom, e também analisar de que nem tudo é só flores. Nós temos as nossas dificuldades também, e muitas vezes serve para a gente comparar, quando a gente acha que a gente está muito mal, quando tu sai para fora, tu vê que tem coisas boas sendo feitas no teu lugar, e tem outras coisas boas que tu pode copiar e adaptar à realidade. Então, a palavra hoje é gratidão, e dizer que estamos muito felizes aqui no Pernambuco, como todos, desde ontem, quando chegamos no Recife, fomos recepcionados pelo prefeito João Campos, e depois todas as cidades que fomos, sempre muito bem recebidos, estamos muito alexos. Então, vocês estão sendo recebidos aqui no Agreste, e também no Sertão. Essa visita, então, se estendendo por essas duas regiões aí, e bem parecida, então, com a região de vocês lá no Rio Grande do Sul. Exato, nós temos, inclusive, estudos de especialistas que consideram, talvez, as duas regiões com maiores dificuldades em termos de desigualdades sociais no país, que é a região do Nordeste e a região da fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Então, existe, claro que cada um nas suas peculiaridades, nós somos oriundos de municípios com grandes extensões territoriais, mas as desigualdades e as dificuldades que nós temos de fazer com que a política pública chegue até o cidadão lá na ponta são muito similares. Então, é importante que a gente possa promover essa troca aí para que, realmente, nós, enquanto gestores, possamos crescer e também fazer uma política melhor para quem está lá e que acredita no nosso trabalho. Como está sendo a recepção hoje aqui na casa do Walter Borges? Pois o Walter, ele sempre acaba surpreendendo a gente positivamente. E hoje, inclusive, quando nós chegávamos aqui à casa dele, fomos recepcionados com uma salva de bombas aí. Então, realmente, é uma pessoa extraordinária. Vocês estão muito bem servidos do embaixador do Agreste. E eu tenho certeza que ele faz um papel maravilhoso justamente para tentar aproximar o Brasil, que é tão grande, que é quase um continente, que tem tantas diferenças, mas que, sim, nós somos irmãos, somos brasileiros, precisamos estar integrados, unidos, para fazer um país cada vez mais forte. Muito obrigado. Márcio, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só agradecer a vocês também pela oportunidade de a gente estar aqui e se colocar à disposição para recebê-los lá também. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, eu vencei com o Márcio Amaral, prefeito do município de Alegrete, então, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul.